Boa noite, está começando mais uma oração da meia-noite e aqui estamos nós em nome do Senhor Jesus eu aqui, você em sua casa, no seu trabalho, caso você chegue trabalhando, no seu escritório junto com a sua família, eu abenço em você para abençoar sua vida em nome de Jesus para fazer uma oração e o Senhor Jesus Cristo abençoar você grandemente e lhe fortalecer a palavra de Deus, ela fala muito forte sobre a oração e o texto que eu escolhi fala disso, você vai ver o quanto é poderosa a oração da fé veja em Tiago capítulo 5, no versículo 15 diz, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, serão perdoados amigo ouvinte, veja que a oração da fé é algo muito poderoso ele fala que a oração da fé tem o poder de curar o enfermo e se a enfermidade dele for motivo de um pecado em sua vida e esse pecado será perdoado veja o quanto a oração da fé é poderosa veja o quanto o Senhor colocou muito poder na oração de alguém que tem fé em nome de Jesus Cristo eu creio nessa palavra e tenho a minha fé de que vamos orar e o enfermo doente vai ser curado, vai ser liberto em nome de Jesus e se o motivo da enfermidade, da doença for um pecado, uma rebeldia algo que ele cometeu, algo que ele praticou que tem causado esse sofrimento, essa dor ele vai ter o seu perdão ou seja, a oração da fé tem um efeito completo no nome do Senhor Jesus Cristo não importa a situação que você se encontra nesse momento doente, enfermo, em cima de uma cama e se você tem um parente que está agora internado no hospital se você tem alguém seu que está sofrendo com a doença ou a enfermidade a oração da fé funciona para ele porque o Senhor também fala forte da oração intercessora e aqui mesmo, após esse versículo, o Senhor fala disso eu estou lendo Tiago capítulo 5, li o versículo 15 e agora eu vou ler o versículo 16 confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros orai uns pelos outros para ser descurados pode muito a oração, a súplica do justo veja o quanto o Senhor Jesus ele enfatiza na sua palavra que tudo é possível ao que crer que tudo que pediste com a sua boca crendo o seu coração será feito existem palavras na Bíblia que reforçam que a oração de um justo a oração de quem crer intercedendo por alguém tem poder então ele fala muito pode a oração de um justo então se o seu parente está num hospital sofrendo, padecendo tenha certeza absoluta que você vai orar junto comigo agora e onde ele estiver o poder de Deus vai alcançá-lo em um nome do Senhor Jesus eu tenho esta fé, esta certeza a oração da meia-noite daqui a pouco nós vamos orar eu vou abençoar esta água se você puder também pegar uma água e segurar em suas mãos e apresentar junto comigo e você tomar ou dar alguém para o seu que está doente você vai ver que depois da oração depois de tomar esta água este mal vai ser repreendido da vida desta pessoa e você vai ver o poder de Deus agir e vai ver essa palavra se cumprir muito pode a oração de um justo o que é um justo? o justo aqui que ele fala é aquela pessoa que foi justificada pelo sangue de Cristo quando alguém peca ele é injusto ele está devedor ele está maldito ele está manchado o pecado causa tudo isso mas quando ele crê em Jesus o sangue de Jesus derramado na cruz o lava, o purifica e ele se torna a pessoa justa justificada pelo sangue do Senhor então a partir daí a oração desta pessoa se torna poderosa a oração, a súplica deste vai ser algo poderoso é o Senhor dizer isso e nós cremos então você na sua casa junto comigo pode pegar foto de um parente seu que vive no álcool no vício nas drogas que não quer saber de Deus de Jesus pega foto dele pega uma peça de roupa dele apresente a oração junto comigo e você vai ver Jesus operar na vida dele a nossa fé a oração da fé nós vamos abençoar a peça de roupa e quando o dono dessa peça de roupa vestir o poder de Deus a unção de Deus que está na peça de roupa entra na vida dele para o milagre para o mal ser repreendido alguém diz ah pastor eu não acredito nisso mas você acredita que você pega o seu telefone uma bateria carrega na energia e aquela bateria é carregada e tem energia você acredita nisso sim ou não? mas aí você acha que o homem consegue armazenar energia e nosso Deus não o nosso Deus não pode armazenar o seu poder em uma água em uma peça de roupa você pode não acreditar mas eu creio e a oração da fé tem o poder de curar de sarar e até de perdoar pecados porque assim o nosso Deus diz nós vamos orar agora nós vamos clamar o Senhor Jesus Cristo agora vou abençoar a peça de roupa a água crendo no milagre crendo no Deus todo poderoso em o nome do Senhor Jesus Cristo o momento agora é o momento de oração é o momento de falar com Deus Senhor Jesus eu entro em tua presença para clamar o Deus todo poderoso no teu nome e esta palavra Senhor que está escrito no livro de Tiago capítulo 5 que fala que a oração da fé tem o poder de curar o enfermo de perdoar pecados tem o poder de libertar e aqui estamos Senhor na oração da fé no nome do Senhor Jesus Cristo declarando a cura do doente determinando a libertação daquele que está perturbado pedindo o Senhor o milagre deste homem desta mulher que ora junto comigo que talvez apresente alguém que está enfermo em um hospital ou em outra casa sofrendo sim Jesus tua palavra também diz que a oração do justo tem poder tem autoridade Senhor Jesus Senhor Jesus ouve agora a nossa súplica confirma tua palavra quando diz que a oração da fé tem o poder de curar e de sarar visita meu Deus em nome de Jesus a todos agora que está sendo apresentado nesta oração e essa pessoa que segura a foto do filho do esposo do seu pai da sua mãe que se encontra ilustrado de sofrimento e dor visita Jesus e quebra as correntes do inferno e de Satanás eu ordeno agora espírito de doença de enfermidade retira-te desta vida agora em um nome do Senhor Jesus Cristo seja livre e liberto seja curado sarado pelo poder do Deus Todo-Poderoso e abençoe esta água abençoe a sua água no nome do Senhor Jesus que nela agora tem tem o poder de Deus pega da sua água e crê que o poder de Deus chamela e vai passar para a sua vida em nome de Jesus graças a Deus essa é a oração da fé a oração da meia-noite para abençoar a sua vida e toda a sua casa em nome de Jesus tenho certeza que essa palavra se cumpre na vida em quem crê na vida em quem acredita você chega comigo comigo até agora tenha certeza que a verdade é a oração boa noite Deus abençoe você e toda a sua casa e lhe dê um dia 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 abençoado seja cristocêntrico posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim sendo liberadas sobre mim posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer vai acontecer posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim sendo liberadas sobre mim hoje o meu milagre vai chegar eu vou crer não vou duvidar o preço que foi pago a mim da cruz e da vitória nesta hora hoje o meu milagre vai chegar eu vou crer não vou duvidar o preço que foi pago a mim da cruz e da vitória nesta hora tu é morte tua cruz teu sangue derramado no calvário está selado foi consumado eu vivo hoje livre do pecado vivo as promessas dos milagres dos milagres tua morte tua cruz tua cruz teu sangue derramado no calvário está selado foi consumado eu vivo eu vivo livre do pecado vivo as promessas dos milagres hoje o meu milagre vai chegar eu vou crer eu vou crer não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória esta hora esta hora eu vou crer